Oi gente mais uma receita aqui no meu canal é hoje vou ensinar para vocês uma receita de aqui é aproveitamento então você tem aquele restinho de carne assada restinho de frango desfiado peixe desfiado e quer aproveitar fazer algum prato tinha bem rápido básico e bem gostoso e nutritivo então vamos lá vou ensinar para vocês uma receita antiga que se faz muito lá no sul e em Portugal se faz de outra forma mas aqui no sul se faz dessa forma que eu vou ensinar eu me lembro dessa receita porque há muitos anos atrás quando eu estava casado no primeiro esposo minha sogra fazer muito isso com sobra de coisas em casa de carne assada e tal aí eu me lembrei e resolvi fazer para ensinar para vocês que é uma dica muito boa tá você vai precisar para fazer essa receitinha tá mas duas xícaras mais ou menos de sobra de carne e frango mais duas colheres de sopa de farinha integral ou farinha de trigo normal tá então é logo atacado na minha alergia né é a as duas colheres de sopa mais ou menos meia xícara de falo de trigo, dois ovos, tá? Aí você vai fazer o seguinte, vai colocar esses dois ovos aqui, ó, é bem fácilzinho, é bem simples, vai dar uma misturinha nos ovos, vai acrescentar aqui a carne assada, os temperinhos, que você pode botar o tempero que você quiser, quem quiser botar solzinha também pode, tá? A farinha, vai misturar e vai ficar um pouquinho grossinha, tá? Não é uma massa mole, tá? Se você achar que a carne assada tá um pouco sem sal, pode acrescentar um pouquinho de sal também, né, pra não ficar muito doce, e lá na frigideira antiaderente, ou alguma coisa que você tiver aí, você vai colocar essa mistura aqui, vai dourar de um lado e do outro, ó, a frigideira aqui já está quente, um pouquinho de óleo, vou colocar aqui, vou espalhar acima dela, vou espalhar acima dela, vou espalhar acima dela, E daqui a pouco vou virar pra mostrar pra vocês, tá? Só um minutinho, pode botar uma tampinha lá e esperar uns minutos até corar embaixo, tá? Pra gente poder tá virando, tá? E daqui a pouco eu volto. Olha, olha gente, eu já virei, olha como que ficou, agora eu vou cozinhar do outro lado, eu virei, é, duas, é, uma, uma, duas vezes, silicone, e com a espátula, com a ajuda das duas eu consegui virar, tá? É tipo um omelete, gente, tipo um omelete metido a besta, tá? Mas é muito gostosinho, tá? Então, é, vou deixar ali cozinhar do outro lado, daqui a pouco tô voltando pra mostrar pra vocês e provar com vocês essa receita, né? E até a gente... Então, gente, ó, nossa roupa velha já ficou pronta, tá? E vamos provar um pedacinho pra mostrar pra vocês, ó. Vamos até cortar aqui, ó. Só um momento. Oi, gente, vamos lá provar, então, a minha roupa velha? Olha. Gente, muito gostoso, muito saboroso, vai botar salsinha também, se você quiser, mas não botei porque meu filho não gosta muito de salsinha, mas, às vezes, quando eu faço só pra mim, eu coloco isso, uma delícia, tá? Só pra botar azeitona, pode ver se ficar como vocês quiserem. Usa a imaginação aí, gente, ó. Deliciosa a minha roupa velha. Ainda por cima é integral, tá? Pode tá fazendo com farinha normal também. Aí, vai de vocês, tá? Super beijos. Obrigada pela minha parceria RBC Guys, pelos meus inscritos, pelas visualizações. Por Jesus, gente, por estar sempre me fortalecendo pela história aqui com vocês, tá? Tchau. No próximo vídeo, um grande beijo. Obrigada de coração as críticas, elogios. Tudo tá servindo pra melhorar cada vez mais pra vocês, tá? Fui, gente, até a próxima receita. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto